Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Alex, que vai entregar para vocês aí um conteúdo bem incrível junto com o Diego. Acertei, né? Oi? Acertei no seu nome. Acertei, Diego. Já falei de tudo, já falei Diego, Diogo, já confundi tudo, Kleber. Relaxa que eu sou meio perdido mesmo. Mas olha só, a gente tem buscado trazer aqui no nosso podcast empresas, profissionais, empreendedores que podem agregar para vocês um conhecimento muito prático de negócios e uma visão do mercado contábil que isso pode ser um grande diferencial. E dentro dessa linha de empresas e tecnologia, nós temos aqui dois representantes da Fiscontech, que é uma empresa que está muito conectada com o mercado contábil e que talvez vocês não conheçam todo o trabalho deles, mas no nosso bate-papo, na nossa amizade aqui, nós falamos muitas coisas bem interessantes do que está acontecendo e a gente vai compartilhar com vocês aí muita coisa com vocês hoje sobre isso. Cara, primeiramente, obrigado. Anderson, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Conheço você, a tua história, a tua trajetória lá de longa data já. Me espelhei lá atrás, quando fui empresário contábil em você para lançar e ser sócio do História Contábil. E estar aqui para mim é um prazer. Show de bola. Show. Obrigado. É a sua oportunidade estar aqui, mostrar aí a ferramenta que vocês estão utilizando agora. Então, essa conexão é muito bacana. Obrigado pela oportunidade. É, e uma coisa também que a gente tem dentro da Tactos é isso, né? Nós compartilhamos com o nosso público aquilo que a gente realmente conhece e que faz sentido para nós, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que pode ajudar muito vocês a se espelharem. Mas antes da gente falar um pouco de mercado, explica um pouco, né, como surgiu o negócio de vocês. O Fiscontech nasceu de uma necessidade de uma dor real. Eu fui empresário contábil alguns anos atrás, como eu falei, me espelhei em você para entender um pouco da contabilidade do mundo mais digital, vamos pensar assim, a contabilidade mais moderna. E na época que eu fui empresário contábil, eu não aceitava, eu vindo de tecnologia, minha formação é tecnologia, eu não aceitava o formato que a minha equipe trabalhava. Era muito manual, era muito burocrático, era muito repetitivo. E na época eu procurei soluções que sanassem essas dores. E como eu não encontrei essa solução em softwares específicos ou em um software específico, ou partes distintas, eu acabei solucionando essa dor, desenvolvendo internamente. Mas já com a visão de mercado, estudando o mercado como um todo, para colocar essa solução no mercado de modo geral. Então, o Fiscontech nasceu dessa ideia que eu compartilhei com o Diego na parte de tecnologia, ele que é o ninja que desenvolve as coisas lá. E aí, a gente decidiu colocar para rodar a empresa totalmente separada do nosso ambiente contábil. Então, eu me desliguei do escritório contábil, já conhecendo essa demanda e essas dores de mercado, de modo geral, fizemos uma pesquisa bem ampla também para chegar nisso. E aí, dessa conversa, desse bate-papo com o Diego, nós decidimos desenvolver e colocar isso para funcionar. E deu muito certo, estamos rodando, graças a Deus, expandindo também para o cenário nacional. Então, o Diego, ele está na Fiscontech desde o início? Desde o início. Founder desde o início, desde a ideação do negócio. Antes de a gente continuar falando sobre o mercado contábil, até para a galera poder entender, você falou que tem uma visão, já tinha uma visão de tecnologia, né? Mas você não era programador. Já fui. Ah, você chegou a ser programador. É, mas eu preferi ir para uma carreira mais comercial do software, na época, do que desenvolver. Aí, desenvolver é com ele. Eu falo mais na parte administrativa, comercial e marketing do que desenvolvimento em si. E olhando para o caso de uma startup, tecnologia, né? Na concepção de um negócio, né? Onde você tem a raiz de um problema a ser resolvido, como você citou. O fundador, que tem a ideia central, normalmente ele não consegue construir isso sozinho, né? E aí, achar um cara bom de tech é um dos elementos para você conseguir desenvolver aí uma solução para o mercado? Com toda certeza. Ter uma ideia não é suficiente para você colocar um produto no mercado. Essa, como eu já conheci o Diego já há muitos anos, então isso foi um facilitador. Ele já vinha também de outras startups e quando ele se desligou de novo, eu falei, ô, pô, Diego, vem aqui, vamos conversar, chega aqui. Então, essa ideia de produto, ele tem que ser muito bem alinhado, ponto, com o cenário e a necessidade, a dor real do cliente e também com a tecnologia que é que vai ser o propulsor em fazer isso funcionar, né? Então, tem que estar bem alinhado a essa estrutura. E para você, Diego, como é que foi esse processo aí de você sair trabalhando, você trabalha na CLT? Eu, na verdade, eu sou meio autônomo, já tenho uns 10 anos. Só que quando o Alex me chamou, eu tinha acabado de me desligar de uma sociedade e aí eu dava aula, né? Eu sou professor, né? Inclusive, mas eu dava aula na faculdade de programação. Inclusive, boa parte dos funcionários foram meus alunos. Então, foi bem bacana essa questão. Vocês estão na cidade de? Nós estamos em Giparaná, Rondônia. E como que é o acervo de profissionais para a tecnologia lá? Olha, eu gosto muito do calor de Giparaná das pessoas da região. Então, assim, é muito bom os funcionários que tem lá, assim, as pessoas para contratar nessa área. Porém, a demanda é muito alta pela oferta. A demanda, desculpa, não. A oferta é muito grande de emprego, mas não tem profissionais suficientes para comportar o mercado. Mas isso a nível Brasil, nós temos um... A nível mundial. Hoje, a nível mundial. Um dos profissionais que estão mais faltando no mercado é desenvolvedor. E com a pandemia, isso abriu a possibilidade de empresas prospectarem em cidades até como Giparaná? Giparaná. Giparaná. Exato. Na verdade, é... Ou seja, hoje você concorre não somente com as empresas ali próximas, você concorre com... Com o mundo todo. Exatamente. Ah, então... Quando o Alex falou assim, Diego, nós estamos em Rondônia. Nós fizemos o piloto em Rondônia, na verdade, né? Certo. Nós estávamos com o piloto em Rondônia e falamos assim, Diego, a gente precisa crescer. Mas vamos para onde? Vamos para São Paulo direto? Não, vamos devagar. A gente foi para Brasília. A gente conhecia mais, assim, o público, né? Vamos para Brasília, a gente vai devagar. Até que Rondônia está mais próximo de Brasília, né? Isso. A gente sentiu e aí foi quando a gente explodiu daí para o Brasil todo e hoje estamos mais fortes nessa região, né? São Paulo, Brasília. Pensando do ponto de vista de negócios, você acha que o fato de estar em Rondônia isso prejudica você ganhar capitalidade? Não necessariamente. Na verdade, assim, como o Diego falou, lá foi um piloto. A empresa nasceu, mas nós já temos clientes hoje no Brasil todo. Estamos em fase de aceleração. Mas essa dinâmica, hoje ela se quebrou. Ah, eu sou de onde? Hoje já não faz mais essa... Isso foi quebrado. Na verdade, a tecnologia lá atrás já se quebrou por conta. A pandemia acelerou isso muito mais. Então, hoje não faz diferença se eu estar em uma região específica ou estar no Brasil todo ou estar no mundo todo. Lógico, tem que ter uma estratégia muito boa para poder chegar onde precisa chegar. Mas essa barreira foi quebrada. Bom, eu posso até dizer que ajudou muito o nosso início ser em Rondônia. Porque o custo de vida em si é bem mais barato. O custo de profissionais é bem mais barato. Então, isso garantiu que o nosso crescimento foi bem sustentável no começo ali. Então, nasci em Rondônia foi... Eu posso dizer que foi até estratégico. Estratégico, eu diria. E lá no Distrito Federal, vocês tiveram uma base lá? Vocês criaram uma base lá também? Comercial? Não, não precisou. Sim, é uma equipe comercial de Rondônia que se deslocava para lá e trabalhou lá. E aí fez uma carteira de clientes legal. Então, tem bastante clientes lá hoje. É interessante. Falando um pouco sobre essa estrutura de guiar capilaridade de mercado. Hoje é possível ganhar totalmente pelo digital? Ou você precisa usar representação física para poder conseguir evoluir? Hoje o nosso forte está no digital. 85%. Existe uma capilaridade em termos de distribuidores ou representantes regionais, que é interessante. A gente usa ainda essa estratégia. Mas hoje a gente está muito mais forte hoje. E eventos? Vocês têm investido em eventos? Temos. Um dos primeiros eventos a nível nacional foi o seu Summit. Foi muito bom. Excepcional o resultado para nós. Inclusive, para nós, a Tacto se tornou cliente de vocês depois do Summit. Após o Summit. Exatamente. Isso foi muito interessante. Porque a gente tem acesso a muita solução. Até por uma questão do fato de a Tacto ser tão conhecida. Então, muitas pessoas vão apresentando soluções. E o Summit acelerou porque, de certa forma, a gente viu vocês como parceiro e conseguiu ter acesso a conhecer de perto a solução. E ver que ela se encaixava com uma das dores que nós temos dentro da nossa empresa contábil, que é uma dor comum em grandes e pequenos escritórios também. Aliás, até para a galera poder entender, qual é a solução que vocês ofertam hoje no mercado? O nosso foco principal e a nossa missão é ajudar contadores e escritórios contábeis a serem mais produtivos e eficientes com o uso da tecnologia. A gente automatiza tarefas e processos fiscais e tributários, isso nos diversos âmbitos, federal, municipal e estadual. Então, sana dores específicos, aquela dor que está muito focada no processo repetitivo, na tarefa manual, na burocracia em si, que acaba tomando muito tempo do escritório. Muito tempo. E tempo hoje é dinheiro. Para uma estrutura igual a sua, você tem que ter uma equipe bem enxuta, tem uma equipe muito produtiva. Você viu, para ter esse nível de estrutura só com tecnologia. Eu sempre falo muito que para ter uma estrutura igual a sua, acho que você deve ter citado isso também em alguns podcasts, está muito focado em alguns pilares. Eu sempre cito que pessoas, para fazer inovação se faz com pessoas, com tecnologia também, mas pessoas acho que é o pilar principal. Tendo pessoas bem alinhadas com o que você quer, acho que é fundamental. Ter tecnologia para apoiar esse crescimento e também ter processos bem alinhados e definidos e que esse processo seja comunicado a toda a equipe. Então, tendo esses três pilares, eu acho que eles são os pilares principais da inovação. Inclusive, isso são os três pilares da minha metodologia da contabilidade digital. E uma das coisas, por exemplo, que a gente se depara muito é o discurso de que uma ferramenta transforma uma empresa contábil em uma contabilidade digital. Pede a ferramenta tal que você vira uma contabilidade digital. A ferramenta é um meio extremamente fundamental e necessário, mas ela não resolve por si só. Ela não é o fim. Ali é a dor que é você ter esse processo de transformação. Exatamente. Acho que a tecnologia, a ferramenta, ela vem para apoiar o processo. Ela tem que estar muito bem implantada, muito bem alinhada com tudo o que a empresa precisa para poder crescer. Mas pessoas, tecnologia e processos, esses três pilares são fundamentais para qualquer inovação. Eu acho que de qualquer empresa, a contabilidade não é diferente. Diego, você já tinha experiência no mercado contábil antes da Fiscontec? Já, já. Tinha trabalhado, antes de conversar com o Alex, nós tínhamos uma empresa há uns quatro anos já de existência, uma startup. Então, o foco era essa área contábil também. Então, tinha eventos que participavam, eu conversava com um contador, começava a falar de impostos, PIS, COFINS, CMS. Aí, você é formado em contabilidade onde? Eu falei, não, eu sou formado em contabilidade, eu sou formado em sistemas. E aí, isso garantiu também que essa parceria nossa eu desse muito certo. Eu trouxe toda uma bagagem de conhecimento, tanto da área tecnologia, quanto dessa parte contábil. E aí, quando ele falou da dor, eu falei, isso é muito bom, eu gostei. E das soluções que você oferta hoje no mercado contábil, qual que é a mais demandada hoje pelos contadores? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que a nossa plataforma, ela se diferencia pelo conjunto da obra. Quando a gente fala de recursos, vamos pensar na tua estrutura. Você tem, na tua operação, vários recursos dentro do Fiscontec que podem sanar dores específicas. Uma mais usada ou menos usada para cada necessidade específica. Então, controle de certidões, avaliação de documentos fiscais, avaliação de XML, avaliação do que está causando um acertador, as notificações, por exemplo, do Fisco a nível estadual, municipal e federal. Então, o conjunto dos recursos que nós oferecemos é um diferencial de mercado. A gente tem empresas hoje que ofertam alguns recursos específicos que não estão no nosso foco. A gente busca esse conjunto que é o principal, é o diferencial da nossa plataforma hoje. E aí, você citou uma coisa bacana, né? E é uma coisa que nós estávamos falando ali pouco antes da gente começar o nosso podcast. A gente foi para a contabilidade digital em 2015. E nós fomos para a contabilidade digital pelo fato de observar empresas de contabilidade online que estavam começando a ganhar mercado e criando um processo de barateamento do serviço contábil. Eu falei, meu, isso vai acabar com o meu negócio. Porque esses caras estão disputando o mesmo tipo de cliente que eu. E aí, eu estou em uma empresa tradicional que sempre foi muito boa na parte de marketing. A gente nunca teve a dor de conquistar clientes. Para nós, a gente sempre foi excelente nessa parte, porque já é um viés meu e eu fui permeando isso como estratégia na nossa empresa. Só que nós não tínhamos um viés tecnológico. A verdade é assim que nós nunca fomos bons tecnologicamente falando até ir para o digital, né? E já estava despontando, né? Empresas que foram investidas que criaram a sua própria plataforma, né? E aí, tipo, a gente foi entendendo o mercado, o que estava acontecendo. Só que aí nós chegamos à seguinte conclusão, né? Pô, os caras conseguiram um caminhão de dinheiro. Então, pega o exemplo do Contabilizei, né? Que é um grande exemplo que a gente tem. Acho que é o maior do Brasil. E é o maior do Brasil. E a gente precisa modelar muito baseado nos exemplos, porque isso é importante. Pega um exemplo, por exemplo, da Contabilizei, que recebeu um aporte milionário. E eu falei, cara, esse dinheiro todo aí, boa parte eles vão consumir com tecnologia, com desenvolvimento de um sistema próprio. E aí, o pensamento foi, o que é que eu consigo fazer com o capital restrito que eu tenho? Então, você trabalhando no que a gente chama de bootstrapping, ou seja, o investimento é feito pelos próprios fundadores, no meu caso, o Joe, e bancando, né? Um processo de transformação das minhas próprias economias e tal. E aí, eu falei, meu, o que eu vou fazer? Então, eu vou buscar tecnologia que não seja tecnologia proprietária. Então, vamos buscar o que nós temos de ferramenta no mercado. E aí, nós pegamos o começo dessas ferramentas no mercado. E, no final das contas, a gente nunca desenvolveu nada relevante. Desenvolveu uma robotização aqui, alguma coisa ali, mas nada relevante do ponto de vista, assim, tipo, nós tivemos que investir para poder desenvolver algo, né? Eu nunca tive um desenvolvedor interno, eu nunca tive uma área de desenvolvimento. Cara, na sua visão tecnológica e considerando esse cenário, você acha que isso é uma solução para se crescer dentro da contabilidade digital? Você falou de 2015 para cá, né? Então, houve uma evolução muito grande no cenário contábil como um todo de lá para cá. Eu diria que esse nível de aceleração foi maior até nos últimos anos agora, para cá. Não há necessidade específica de um desenvolvimento interno, porque ele é muito específico, muito caro e muito até difícil de fazer. Não necessariamente algo interno. Hoje, externo te dá uma velocidade muito maior, um custo muito menor e você passa a ter a expertise de outros players contábeis que também precisam e têm dores similares à sua. Porém, a dor que ele tem e que vai ser solucionada por um software, aquele software vai melhorar e vai te solucionar a mesma dor que alguém também tem, similar à sua. Então, você passa a absorver um conhecimento que talvez você ou a tua equipe interna fique limitada para entregar. Então, tendo tecnologias externas, você ganha muito mais velocidade do que ter uma tecnologia interna e muito mais, vamos dizer assim, força e velocidade para poder crescer. Você concentra no seu core de negócio e evita ficar perdendo tempo buscando desenvolver algo e perdendo tempo com isso. Ou seja, você sana a dor especificamente de maneira mais rápida e mais econômica e consegue velocidade com isso. Boa. Exatamente. E, querendo ou não, você tem essa... Foge do teu foco, né? Qual o teu core no teu negócio? Então, você focou no teu negócio, deixou a tecnologia de lado. Quando você tem um problema, você tem a quem recorrer sem ter que gastar um dinheiro, sem ter que investir numa infraestrutura. E, além disso, também é um foco também naquilo que você faz melhor. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você tem recurso limitado, você tem que priorizar. E nesse processo de priorização, você precisa entender o que faz mais sentido. Bom, se eu vou botar 100 mil reais aqui para desenvolvimento, o que eu faço hoje com 100 mil reais em desenvolvimento? Muito pouco. Você sabe o quanto custa desenvolvimento hoje, né? Pouca coisa se faz. Pouca coisa. Então, assim, a galera que está fora do mercado de tecnologia, às vezes, acha que não, né? Não, vou contratar um desenvolvedor para fazer isso aqui e tudo mais. Cara, às vezes, o cara sozinho, ele não consegue fazer quase nada durante o mês, porque o processo é um processo relativamente lento, né? Para desenvolvimento. Você também precisa depender de recursos também, né? Para você poder utilizar e conseguir desenvolver. E o desenvolvedor só não faz muita coisa. Então, hoje, com o custo de desenvolvimento hoje é alto, ainda que o custo de marketing seja alto, mas com 100 mil reais em marketing, você faz muita coisa. Muito mais. Com 100 mil reais em marketing, você consegue fazer uma carteira de clientes, consegue fazer um processo e tal. Principalmente quando você sabe o que fazer. E aí, o que acontece? Cara, eu estou aqui e eu não sei o que fazer com isso aqui. Mas aqui eu manjo e eu consigo fazer. Então, eu priorizei aquilo que dava. Claro que a gente não investiu só 100 mil reais para construir o que nós construímos, mas a gente foi investindo e reinvestindo aquilo. Conforme nós fomos criando um processo de tração, a gente foi entendendo que algumas coisas nós tínhamos deficiência e que nós tínhamos que encontrar no mercado. Então, como nós pegamos o início dessa onda de construção dessas ferramentas, nós pudemos ajudar muitas ferramentas dessas a evoluírem. Só que, no final das contas, os caras desenvolveram ferramentas que atenderam as minhas dores, que, consequentemente, em tabela atenderam as outras dores do mercado, sem eu ter que gastar dinheiro com elas. Com exceção do fato de você pagar o valor da ferramenta em si. Mas sem gastar com o investimento e desenvolvimento da ferramenta. Então, hoje, a gente tem uma empresa contábil altamente competitiva que não investiu em tecnologia como aquelas empresas de contabilidade online lá atrás investiram. Então, se você pegar, por exemplo, a empresa X recebeu 4 milhões, a empresa Y recebeu 50 milhões, whatever. Quanto desses caras investiram em tecnologia para ter uma tecnologia muito semelhante do que nós temos hoje, sem ter investido um tostão em desenvolvimento? Só ter investido especificamente no acesso à tecnologia, né? E se marginalizou bastante hoje, porque você hoje cobra praticamente por CNPJ, né? Então, isso marginalizou para a galera poder ter acesso à tecnologia pelo fato de você não ficar focado, somente atender um cliente no mercado contábil. Você atende centenas de clientes, né? A solução é para centenas de clientes e isso dá uma força maior, ou seja, a gente está no Brasil todo. E atendendo dores específicas, a gente consegue trazer, sanar dores lá, que traz uma expertise para o teu escritório também. E da mesma forma, você me dá sugestões para desenvolver algo, por exemplo, que você tem no teu negócio, a dor do teu negócio, que a gente acaba desenvolvendo e vai para o público de modo geral. Então, esse conhecimento, ele é muito bom. Ele é um dos diferenciais, porque você não tem um desenvolvimento próprio que a tua equipe falou assim, desenvolve isso aqui. Também não é só o custo de desenvolvimento, é o custo de manutenção, de manter aquilo funcionando e rodando. É isso. É um custo alto também. Então, esse conhecimento... Agora, também com a segurança de dados ainda sendo um ponto focal, então, você ainda tem que pensar, já basta que a gente tem que pensar em segurança de dados da nossa empresa contábil. Agora, pensar também em ferramenta própria, né? Exatamente. Então, isso só aumentou um pouquinho a conta, se você pensar no final. Cara, diz uma coisa para mim, Diego. Você deve ser o cara que cai na sua mesa ali o que é que tem de demanda que os contadores pedem, né? Então, pô, o cara quer isso, o cara quer isso, o cara quer isso, fulano que está lá em BH tem uma demanda, é o cara que está em São Paulo tem outra e o cara que está do seu lado lá em Rondônia tem outra. Como é que você faz para definir o que você vai priorizar para desenvolvimento? Olha, isso é interessante a tua pergunta. Tem muitas... Todo mundo quer alguma coisinha, né? O cara entra e já vê, nossa, podia ter isso aqui, podia ter isso aqui, podia ter isso aqui. Então, na maior parte do tempo, a gente nem pensa muito em todas as ideias, né? A gente analisa, elas avalia, mas o impacto que aquela ideia pode dar na ferramenta como um todo. Então, às vezes, você dá uma ideia muito simples. Diego, eu preciso de um relatório desse aqui para resolver esse problema. Só que esse problema não é só seu, né? É de toda a nossa carteira de cliente. E, às vezes, o grau de complexidade de desenvolvimento nem é tão grande. Não. Vocês fizeram a maioria dos problemas, o grau de complexidade é pequeno, só que entender a dor que é o problema. Porque, às vezes, ele tem a dor, mas ele não sabe como resolver aquela dor. E vocês aprenderam a criar uma metodologia para poder conseguir identificar esses fatores junto aos contadores? Olha, eu acredito que nós estamos constantemente melhorando essa metodologia. Apesar de usar metodologias hoje conceituadas de mercado, comuns a nível mundial, mas eu acho que a metodologia mais importante de todas é ouvir o cliente. Esse bate-papo com o cliente, eu, como o senhor, o Diego, como o senhor, ainda assim nós conversamos com o cliente constantemente para entender a dor que ele passa. Eu acho que a melhor metodologia que existe é essa. Quando um contador conversa comigo, tem uns contadores estratégicos que conversam comigo, e aí ele fala assim, Diego, isso aqui. Aí eu tento perguntar o porquê daquilo. Porque, às vezes, é muito importante para aquele cliente. Talvez não seja importante para todo um ecossistema. E aí, quando a gente consegue priorizar isso, entender essa dor, aí fica mais fácil desenvolver. E como a nossa metodologia é focada 100% em fazer pequenos recursos e não uma grande ferramenta, Então, fica bem fácil de contratar alguém específico ou fazer uma dor específica. E quando você vai fazer um processo mais de capilaridade da sua ferramenta em outros estados, você descobre que existem dores mais específicas por região? Sim. Tem uma dor nacional, né? A dor que a gente foca mais é a dor nacional, mas quando a gente entra numa região, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é uma região que a gente está entrando, e a gente notou que ela tem outros problemas. Não vou nem abrir o caso aqui. Elas têm outros problemas muito sérios. Então, isso acaba criando oportunidades para a gente. Mas cada região tem, sim, suas particularidades. E ainda assim, a gente faz toda a análise, através de ferramentas e tecnologias, para chegar no que desenvolveu, no roadmap. Mas essa conversa com os contadores lá na ponta ainda é fundamental. É o que, vamos pensar assim, de todo o checklist que a gente faz, ela ainda é quem assina embaixo, vamos dizer, essa conversa com o público-alvo. Vocês vieram aqui para São Paulo e você me falou que vocês vão visitar algumas empresas contábeis, que são clientes e tudo mais e tal. Você acha importante essa presença ainda física para poder sentir essas necessidades? Faz diferença, por exemplo, na sua visão, como empresário de tecnologia? Faz a diferença você chegar aqui na táxi, você olhar a nossa operação, bater um papo com o nosso operacional, versus você só ficar ali no digital, num zoom, alguma coisa assim? Eu acho que a pandemia criou paradigmas, mudou algumas coisas, né? A gente vem lá de trás dessa visitação e desse bate-papo. A pandemia isolou um pouco isso. Está voltando agora a essa visitação, por isso que a gente também veio fazer essa visita presencial. Eu acho que é interessante. Ainda é interessante, olho no olho, um bate-papo presencial, conhecer a estrutura e a dinâmica de um processo interno. Eu digo que toda essa estrutura digital que a gente faz, esse bate-papo online que seja, ele sana as dores, ele resolve os problemas, mas ainda a gente tem essa pegada ainda do presencial, do olho no olho, de um bate-papo, um café. Acho que isso é muito interessante para dinamizar um pouco mais o nosso processo. E como é que está hoje a questão de tração dos clientes e vocês? Como é que você vê o mercado para as empresas de tecnologia? Está aquecido de fato? Houve um aquecimento? Você sentiram o aquecimento real depois da pandemia? Antes da pandemia já havia um aquecimento. Então nós tínhamos, por exemplo, uma estratégia muito bem bolada. Nós nascemos antes da pandemia, pouco antes, na verdade, lançamos o produto. A pandemia acelerou. Quando a gente se deparou com a pandemia, no primeiro momento a gente assustou e achou que seria um problema. Na verdade, não. Nós continuamos crescendo, no nível até mais rápido. Deu, com certeza. Para muito empresário deu medo. Falar, caraca, toda aquela estratégia que a gente planejou, e agora? O que eu vou fazer com ela? Então, no startup, a grande vantagem é a velocidade. Ou seja, de decisões, de mudar estratégias, de rever cenários. O Diego ajuda muito nisso. Então a gente reviu a estratégia de uma maneira muito rápida. Ó, redesenhamos tudo em alguns dias. E aí, voltamos a uma estratégia mais digital. E, na verdade, foi mais rápido e mais acelerado do que até o processo normal. Ou seja, toda essa, vamos dizer assim, informatização por parte das empresas, essa evolução está muito rápida. O cenário contábil, de modo geral, evoluiu de uma maneira significativa nos últimos anos. Antigamente, não existiam tantas ferramentas e tecnologias para sanar dores que são latentes hoje nos escritórios. Então houve uma dinâmica muito grande. Essa evolução, sim, dos últimos anos para cá foi muito rápida e ela se deu através da pandemia, da digitalização das empresas. Foi muito interessante no primeiro lockdown que todo mundo fechou. Os clientes não queriam receber a gente nem presencialmente, nem por telefone. Não estamos contratando. Criou um pânico, né? Criou um pânico. Pânico de todos os meios, né? Pânico de contato físico, né? E o pânico também de assumir... De investir algo. Assumir valores, né? De custos, né? Só que esse valor se inverteu muito rápido porque a nossa ferramenta, ao invés de acabar gerando custos, estava gerando economia, né? Então, ao invés... O cenário inverteu, né? Nossa estratégia inverteu, né? Pensando um pouco na linha do tempo, né? Vamos imaginar. Março, quando começou a fechar as empresas, aí vocês devem ter tido um mês de abril tenebroso. Eu acho que ele foi assustador. Mas como essa estratégia, essa mudança dinâmica foi rápida, ela foi assustador. Março e abril foi assustador. Foi assustador. E aí depois, já no final de abril, já foi acelerando e voltando ao ritmo normal e daí pra frente foi até mais acelerado. E quando que vocês atingiram o ano passado o pico de vendas, assim? Vocês sentiram que bateu no pico de vendas foi em que mês? O ano passado foi no Summit. Ah, no Summit. Foi. Exatamente. Foi bem... Na verdade, foi uma semana antes do... Foi uma semana antes. Dá muita sorte, né? Dá muita sorte. Porque no final das contas a gente conseguiu fazer o único evento do ano e assim, poderia... Se tivesse acontecido um mês depois tinha acabado. Não tinha acontecido evento. Então assim, tivemos meses maiores ou melhores, mas foi... No final, foi até maior do que a estratégia que a gente já tinha planejado. Entendi. Então essa dinâmica da aceleração, de digitalização das empresas como um todo, escravos contábeis não fugiu disso. Houve aquele medo do contador no momento, mas ele... Depois do medo, do pânico, ele teve que pensar o que que eu vou fazer? Vou ter que mudar. A minha dinâmica interna da minha contabilidade vai ter que mudar. Então ele teve que pensar ou ele continuaria da forma que estava e ia perder carteira, ia perder dinheiro, ia perder cliente, ou ele teria que mudar toda... Rever a estratégia dele também e buscar informações, tecnologias e cenários para melhorar a estrutura dele. A gente rodou uma pesquisa agora para poder entender um pouco o comportamento das pessoas que acompanham o meu trabalho em relação à questão da evolução digital. 10% da galera que respondeu à pesquisa já tem um negócio com a pegada digital. Do restante, dos 90% que sobraram, cerca da metade ainda não sabe nem por onde começar e a outra metade está começando a aprender um processo de entender como funciona. Vocês estão tendo contato aí com a galera nesse processo de evolução. Você acha que ainda essa pegada do digital dentro da contabilidade ela ainda é embrionária ou você acha que está bem avançado? Qual a leitura que você faz a nível Brasil no modo geral? Eu diria que o contador, a contabilidade em si ela é muito tradicional, muito tradicionalista. O contador ele se viu de, sei lá, décadas trabalhando em um formato e um padrão. Você já fala sobre contabilidade digital há quantos anos? 10 anos? Desde 2016 que eu comecei a trabalhar isso. 2015 nós começamos o nosso negócio e em 2016 a gente começou a trabalhar essa temática. Existe sim um trabalho longo sendo feito por você e várias outras pessoas que falam disso também. A tecnologia em si tem evoluído mais eu acho que ainda é embrionária. Eu acho que tem muito mercado ainda para crescer, tem muita gente para aprender a trabalhar nessa dinâmica nova. Não embrionária por falta de algo mas pelo próprio mercado ser tão tradicional como é. Ele é um mercado mais sisudo, mais tradicional, mais fechado. A contabilidade como um todo pelo menos a forma que eu vejo. Então as pessoas, os empresários contábeis se abrirem para essas novas tecnologias ou uma nova visão de mercado é o que eu acho que demorou um pouquinho mais. Mas o que você vê que impacta esse processo de ser mais lento? Seria mais a questão do mindset dos gestores? Seria mais a questão dos times que eles têm internamente também? A aderência dos times à nova tecnologia? Seria a visão que eles têm do cliente de que o cliente não é adepto à tecnologia? O que vocês veem como sendo um dos fatores que mais criam essa barreira de avançar mais rapidamente? Eu acho que tem muitas aí no meio. Eu acho que mais o contador ele se vê muito localmente se você for pensar são poucos os contadores que se veem de uma maneira que ele consiga atender várias regiões ou vários locais assim como você cresceu. Ele se vê eu acho que de uma maneira mais local e para ele de certa forma para algumas pessoas chegar em um certo momento está mais acomodado ou mais tranquilo com relação a alguma situação. E tem aqueles que vão se diferenciar e buscar informação você o teu público de informação é muito grande. Eu acho que tem muita informação a ser gerada muito público para ser buscado nesse mercado todo. Por isso que eu falo que é embrionário mas tem um público gigante ainda para entrar nesse cenário da contabilidade digital. E as ferramentas também no contexto geral estão todas adaptando as ferramentas que eram focadas no contador que tinha um escritório específico físico atendimento 100% físico elas tiveram que se adaptar. A pandemia mudou muito esse cenário aí. Mudou não ela acelerou na verdade. Antes da pandemia a gente tinha uma dificuldade com uma pequena porcentagem mas era relativa alguns clientes que exigiam a presença a gente ir presencialmente. Então depois da pandemia essa limitação esse bloqueio até da visão do próprio gestor de ter acesso a ferramentas sem precisar estar aqui presencialmente mudou muito mas acelerou mas antes da pandemia era muito difícil. Acho que a informação vai ser fundamental nesse processo todo de evolução é o que gera conteúdos o próprio empresário buscar esse conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui disseminando a informação prática para a galera e quando a gente pensa no processo de transformação não dá para a gente deixar de falar sobre a importância das pessoas nesse processo o que você vê que é mais difícil hoje mudar a cabeça dos gestores ou a cabeça dos times Eu acho que quando o gestor sendo ele o gestor e uma única pessoa ou algumas pessoas acho que é mais fácil de mudar quando tanto o gestor e o time já está naquela cabeça um pouco mais tradicionalista vamos pensar assim é mais difícil porque um só vai ter que mudar a concepção e a visão de outras pessoas quando eu fui empresário contábil infelizmente eu tive a dificuldade também de eu querer algo diferente de eu ter uma visão estratégica de crescimento que o time por mais que eu compartilhasse a informação ele não conseguia acompanhar aquele ritmo e algumas pessoas quando eu me tornei empresário contábil acabou não se mantendo no time por essa visão eles gostariam de continuar naquela visão tradicionalista e eu não queria uma evolução e uma inovação muito maior então você mudar a cabeça do empresário acho que é mais fácil agora ele vai ter uma dificuldade talvez ali em mudar o time porque tem várias pessoas várias pessoas envolvidas eu vi aqui que o teu time é uma galera mais nova em termos de idade e é uma galera cabeça mais aberta então assim tem que abrir a cabeça da equipe também para ela evoluir junto ou seja acho que se o empresário tiver a visão de crescimento e inovação e conseguir passar isso para o time eu acho que o crescimento vai ser uma consequência cultura de inovação é um fator importante a ser introduzida nas empresas contábeis fundamental fundamental quando vocês tiveram aqui vocês olharam a Tacto vocês sentiram que se respira essa cultura de inovação eu vejo que a Tacto segue muito o exemplo de startup a gente vê como se fosse uma startup de contabilidade a dinâmica o formato o ambiente em si o ar que se respira aqui dentro está muito focado nessa linha pelo menos é o que a gente vê inovação todo o ambiente aqui a cultura você vê as pessoas a forma que elas se interagem depois de uma pequena palinha eu gostei interessante é uma startup o formato descontraído você tem home office também o sistema híbrido o sistema híbrido o home office e o 100% o Tacto interessantíssimo uma visão inovadora a gente tem uma unidade em BH que tem umas 15 pessoas lá e eu mesmo depois que nós adquirimos o BH eu nunca fui lá mas a a minha esposa Fernanda que é a nossa rede de operação está indo lá pela segunda vez essa semana amanhã ela viaja para BH então desde quando nós pegamos em março do ano passado um pouco antes da pandemia então fez um ano pouco aí quase um ano e meio mais ou menos é a segunda vez que ela vai para a unidade de BH e nós já viramos BH com o pessoal indo para 100% home office na semana seguinte depois da aquisição e tocamos todo o processo de transformação à distância trocando ferramenta trocando sistema core trocando tudo à distância passamos porque em março quando nós fizemos a aquisição da CCE que virou táxi BH nós fomos a Fernanda foi para lá somente em dezembro porque fechou tudo né aí ficou impossibilidade de viajar aquela história toda que todos nós vivenciamos aí a gente tocou tudo à distância e quando foi em dezembro que ela foi presencialmente em dezembro ela foi para lá agora quase dezembro do outro ano né que ela vai para lá de novo claro que a gente tem um sócio lá né que está presente e tudo mas a operação lá reporta para cá entendeu e a gente tocou 100% à distância uma dinâmica interessante inovadora sim uma pegada de startup uma pegada de startup né aí você falou testando soluções testando tecnologia startup é isso testar acertar continuar testar errar levantar e mudar de novo mudar rápido testar rápido existem alguns parâmetros que a gente vê por exemplo que isso nos inspirou muito né e do mercado de tecnologia mas assim o que foi fundamental eu conviver com as empresas de tecnologia eu não tinha desenvolvedores eu não tinha conhecimento técnico tecnológico no sentido da parte de desenvolvimento mas eu tinha conhecimento da parte de gestão que envolve esse ambiente tecnológico e aí começar a me questionar o que eu tinha do ponto de vista tradicional que não poderia ser mas acredito que não deveria ser para chegar aonde nós objetivamos chegar foi fundamental só que eu tinha que me inspirar eu ia me inspirar em quem? nas outras empresas contábeis que estavam na mesma pegada que a minha tradicionalzão não dava então eu fui buscar benchmark fora do mercado hoje as empresas contábeis conseguem buscar benchmark dentro do mercado contábil com empresas que já trilharam já passaram por esse caminho então isso faz uma diferença né mas é fundamental né você sair da sua caixa e começar a enxergar outros outros mundos né porque a gente tem uma concepção às vezes errada achar que somente nosso mundo é aquilo né vocês de uma certa forma né eu conheço Rondônia que eu já palestrei lá mais de uma vez e há uma certa limitação de acesso por estar lá né que São Paulo que é um grande berço que nós temos hoje né de negócios outras capitais que tem um berço tecnológico bem interessante e também fora do Brasil né então você buscar ideias fora da sua região ajuda você criar um processo de desenvolvimento dentro do seu próprio negócio né exatamente senão você acha que o mundo é só aquele mundo que você vive né eu vindo de tecnologia sempre busquei informação então quando eu fui me tornar empresário contábil eu fui estudar o cenário e um dos cenários maiores que eu acompanhava sempre foi o seu acompanho a tua história há muitos anos já então entender e olhar para o lado não só empresas do mesmo setor mas o que as outras empresas também estão fazendo o que aquela empresa específica mais que não seja do meu nicho está se destacando como que ela chegou naquele ponto de destaque eu consigo replicar algo para mim mesmo que seja um pouquinho daquela ideia ou daquela história daquele cenário para cá pô legal não interessa ser só do mercado contábil mas é claro hoje no mercado contábil já tem experiências e pessoas que trilharam um caminho de excelência igual o teu a ser seguido né então tem teus cursos tem teus eventos é ótimo as pessoas aprenderem o que você já passou na prática e é muito difícil geralmente as pessoas guardam o conhecimento você está disseminando o conhecimento né sim cara e aí o que você vê que ainda dá para evoluir em termos de tecnologia no mercado contábil você consegue enxergar assim que tem muitas dores ainda serem resolvidas ou você acha que já chegamos no nível de maturidade tecnológica olha constantemente é mudado né a base né então a gente depende muito no Brasil a gente depende muito dos governos então constantemente troca-se o governo troca-se a mentalidade e consequentemente acaba tendo pequeno e isso influencia né a troca de governo acaba influenciando um pouquinho de como os processos funcionam né então muitas coisas mudam no caminho então é algo constante eu não vejo algo que estabilizou ou vai se manter por muito tempo então tem muito mercado tem muita alteração muita coisa surgindo né principalmente na área contábil então o que era contabilidade há seis anos atrás do que é hoje né já dá pra você pressentir que mudou muita coisa o governo né eu vejo né nos últimos meses principalmente ele evoluiu muito então né vejo que isso vai ajudar muito principalmente a contabilidade digital eu vim pra Brasília eu perdi minha habilitação minha CNH eu vim pra Brasília com um documento no celular perdiu seu CNH esqueceu por aí eu esqueci pensei que tinha sido caçada perdeu ou não perdeu no sítio essa não a outra esqueci no banco e não busquei não precisei buscar mais no celular e pra você ver é uma dinâmica interessante o governo evoluiu os processos evoluíram eu acho que nessa tua fala existe uma maturidade hoje já em todo o cenário nos processos tudo mais acho que é bem maduro mas ele passa por uma evolução muito constante e muito rápida então nessa evolução nesse cenário tudo que a gente está tem um cenário de maturidade a gente quer evoluir junto com esse cenário entendi e uma das coisas que a gente vê hoje no mercado é o conceito de ecossistema né e de uma certa forma pra quem está na contabilidade já de longa data nós somos criados com a concepção de que o sistema contábil ele tinha que oferecer tudo então o que acontece o cara montava o sistema contábil precisa de um sistema de gestão de tarefas precisa de um sistema de gestão de escritório contábil de cobrança precisa de um sistema de CRM de cliente e whatever sem contar as funcionalidades fiscais e tributárias e tal tá o que nós tivemos na prática nós tivemos um monte de sistema contábil que perdeu o foco daquilo que seria a essência dele e começou a criar uma série de funcionalidades só que empresas contábeis que querem um alto nível de performance começam a descobrir que essas features entregues por esses sistemas contábeis elas são fracas sendo bem sincero um CRM de vendas desculpa um CRM de empresa contábil de sistema contábil ele é um CRM fraco um gestor de tarefas é um gestor de tarefa manco outras ferramentas inclusive até ferramentas tributárias e automação e tudo mais deixam muito a desejar e aí empresas como a empresa de vocês e outras que nós temos no mercado criaram soluções bem específicas mas muito mais abrangentes dentro daquele foco de problema e aí de uma certa forma no primeiro momento eu via que essas empresas estavam isoladas e agora eu vejo que as próprias empresas que criaram aquelas soluções deficitárias do ponto de vista de entrega de agilidade e tudo mais começaram a criar essa conexão com ferramentas como as ferramentas que vocês têm como é que vocês veem esse movimento tudo a leitura que eu fiz é exatamente isso que está acontecendo eu achei interessante da sua fala você me fez recordar os grandes sistemas não vou falar não vou falar sistemas mas a mentalidade é um pouco dos anos atrás você contratou um sistema e aquele que o sistema queria te atender em tudo ele não queria que você tivesse uma outra solução então quando surgiu esse boom de startups com pequenas dores resolvendo aquela dor específica aí surgiu as integrações então é muito melhor você ter um CRM muito bom que é um CRM do que você ter um CRM manco dentro da tua plataforma isso no que vocês estão bons a gente chegou a passar por isso entendeu nós chegamos por exemplo pegar e pegar um sistema e queria usar tudo do que o sistema oferecia e no final das contas o sistema burocratizou mais aquilo que era para ele resolver uma dor entendeu e a gente a concepção mas tem tudo um banco de dados está tudo ali e tal mas aí você ia ver por exemplo a parte de gestão de cliente daquilo lá a parte de gestão financeira cara gestão financeira que você fala meu nada prático sabe ah mas ele tem informação que está dentro do sistema mas não é prático nível de processamento e tal a gente chegou a rodar aqui com uma pessoa no financeiro chegou a rodar mais de mil clientes uma pessoa só cuidando do financeiro como é que nós conseguimos isso porque nós usávamos o sistema que o nosso sistema principal o RP nativo não pelo contrário por não usar o RP nativo a gente conseguiu fazer isso porque por usar soluções muito mais apropriadas para o ponto de vista de automação de cobrança né exato chegar nesse nível de produtividade realmente é o Jake Stone é uma questão muito interessante porque startup ela foca num ponto específico daquela dor e ele soluciona aquilo vamos pensar o RP com o TAB que é o nativo vamos pensar assim ele sana uma dor e lá na construção da tecnologia atrás ele tentou solucionar outras dores que não estão no core do negócio dele né e realmente eu não vou dizer que foi infeliz mas acabou não sendo muito produtivo ou seja ele é bom naquilo que é central do software sei lá folha fiscal contábil mas qualquer outro módulo que ele tentou criar em volta acabou sendo um pouco deficitário ou sendo pouco produtivo e aí onde entrou outras tecnologias startups para solucionar aquela dor específica né para um financeiro um CRM você pega um um CRM de uma empresa focada só em CRM o nível de qualidade é totalmente absurdo em relação a um CRM nativo de um software RP contábil um exemplo o financeiro a mesma coisa o nível de produtividade de uma startup que foca só naquilo é totalmente muito maior em relação àquilo que o 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 a ferramenta faz, em conexão com o seu sistema. É, ela faz uma conexão dentro do nosso software que entrega os recursos e os conteúdos que a gente desenvolve dentro da plataforma. De uma maneira muito mais prática e dinâmica, eu consigo avaliar, por exemplo, como que está o engajamento dentro daquele recurso específico. Eu tenho 10 recursos, eu quero saber qual engajamento tem em cada recurso desses. Até para poder, estrategicamente, definir onde você vai focar. Onde eu vou investir mais recursos, onde eu vou focar, onde eu vou realmente trabalhar mais desenvolvimento e melhorar aquilo mais. Porque eu sei que com aquela tecnologia que eu contratei, ele mede para mim como que está a usabilidade do meu software em cada recurso específico. E é um ponto específico que eu não conseguiria desenvolver, apesar de eu ter um time de desenvolvimento interno. É aquilo que você falou lá, né? 100 mil dá para fazer alguma coisa, né? Isso aí daria, 100 mil daria para deixar 3, 4 meses o desenvolvimento de um recurso desses e não ficaria bom. E não ficaria bom, sim. E decidimos focar no core do nosso negócio. E esse conceito de aquilo que você faz bem, você procurar fazer ainda melhor é um é um conceito muito forte para a diferenciação de mercado, né? Do ponto de vista de empresa, de marca, né? Você melhorar aquilo que as pessoas já sabem que é bom. Com certeza. É fundamental hoje. Você tentar acertar em um monte de outros lugares que você, às vezes, está tentando você vai perder muito tempo, muita energia. Foco, foco. E vocês tiveram já já foram investidos, né? Vocês estão num processo de aceleração e bem, quem entra num nível de aceleração, obviamente, está buscando galgar outros patamares de tamanho, né? De mercado, de número de clientes e tudo mais. Vocês conseguem hoje mensurar aonde é que é possível chegar com a solução de vocês? Nós temos uma visão de futuro, de ser uma referência a nível nacional para a nossa marca. Então, assim, é uma visão bem robusta, bem interessante. A gente quer seguir ela e com certeza a gente vai conseguir ter a marca reconhecida entre os grandes players do cenário tributário fiscal e contábil no Brasil. E o quanto você consegue através de recursos trazer também esse smart junto com o dinheiro para poder ajudar nesse processo de evolução? Isso é uma coisa, por exemplo, que vocês buscaram também? Também. A gente, estamos numa fase, né? De tração e evolução que ela necessita, agora que a gente fala muito de smart money também, né? Com parte de outras pessoas apoiando o crescimento da empresa como um todo. Então, isso para nós é fundamental também. E isso para o empresário contábil, né? Buscar essa questão, essa expertise para ajudar a questão de utilização bem do recurso que ele está investindo no negócio dele e você vê isso como sendo necessário? Necessário e fundamental. A gente foca com... A intenção é que ele use a plataforma como um todo, né? Vai sanadoras específicas. A nossa função é fazer com que ele reduza custos, tempo no processo e na operação do negócio. Então, essa é a nossa missão principal também. Cara, e aí? Onde que o mercado vai parar? Olha, na verdade... A gente só está falando que a contabilidade vai acabar, né? Não, vai acabar. Eles sabem que ouçam essa história daí, putz... Não, eu já vi notícia que o contador ia deixar de existir. É, entendeu? Tipo, não, porque criaram, né, o fatídico 2025, né? Eu não sei não de como é que vai ficar isso, porque o empresário é muito dependente do contador. Sim. Por mais que o cara que quer empreender, ele quer focar no core dele. Sim. Então, se o cara vai abrir um, sei lá, vai abrir uma empresa específica de vender pneu, ele não quer saber como é que é tributado o pneu, ele quer vender o pneu, o core dele. É. Ele quer saber os... E todos os serviços auxiliares que estão conectados com a contabilidade em si, né? Exatamente. Essa questão de que ah, contador vai acabar, contador vai acabar, não vai acabar, vai acabar o emissor de guias, o contador, emissor de guias. O cara travado ali, né, que ele evoluiu. Travado, tradicionalista, faz aquela contabilidade das antigas. Esse não evoluir, ele tem um cenário curto aí realmente na vida empresarial dele. Ele tem que evoluir. Ponto. É. Agregar novas necessidades atendidas, evoluir no ponto de vista de mercado, não ficar somente olhando para o mercado local, né? Porque já pensou, se você ficasse somente olhando para o mercado do seu local... Eu já teria estagnado. Teria, né? Porque não teria mercado suficiente, né? A gente quer crescer. Igual o risco ainda, né? Que você citou, né? O mercado está crescendo, está surgindo contabilidades online, e aí você está acostumado a cobrar lá seu valor X por mês, tudo satisfeito, eu tenho minha carteira de cliente, entra um, sai um, mas aí vem a contabilidade digital com preço bem mais reduzido, com muito mais recursos, entregando muito mais informação, e aí você vai ficar como? Então o cenário vai mudar muito, esses contadores têm que pensar nessa visão de futuro. A entrega da informação, acho que é fundamental hoje, essa relação com o cliente tem que ser revista, né? O fato de eu só... Antigamente, quando eu entrei empresário contável, eu ainda tinha a questão do office boy, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com o office boy, trouxe ele para dentro da operação para ele ser estratégico, não para ele entregar guia. Acabar com esse negócio de contador e entregador de guias, né? Acho que se o empresário não pensar uma estratégia nova, ele pode acabar, não a contabilidade acabar ou o contador acabar. Agora o contador e entregador de guias tem a vida curta. É, e pensar que a gente chegou a ter uma área de logística da nossa empresa, porque a gente tinha três veículos, né? Três veículos e três motos. Olha aí. E para essa dinâmica mudar, também foi uma evolução. Sim, né? Aí, tipo, pensa, né? Quanto, é inimaginável, quanto me custaria de dinheiro queimado todo mês mantendo os veículos, porque a gente tinha leasing de todos os veículos e a gente simplesmente vendeu tudo, né? O que não vendeu, a gente entregou e matou o problema. As motos eram terceiras, né? Então, foi mais fácil. E aí, todos os profissionais que estavam envolvidos nesse projeto que nós tínhamos logístico, eles foram desligados. Acabou. Sem contar que a gente tinha um espaço só para poder guardar documentos, né? Ué, é uma visão antiga, né? Você entrava no escritório e aquele monte de arquivos, aquelas caixas de arquivos. Nossa, aquilo lá não existe mais. Hoje está tudo em nuvem, né? É, exatamente. Então, buscar efetivamente esse processo de evolução se fez necessário para a gente e se faz necessário para toda empresa contábil. Então, acho que um dos grandes fatores que a gente tem nesse tipo de disseminação de conhecimento é conseguir mostrar para o mercado contábil essa necessidade de evolução, né? É, trazer algumas reflexões importantes sobre o que está acontecendo no mercado. Então, ouvir o que pensam, né? Empresários que estão desenvolvendo sistemas, que estão desenvolvendo soluções, que estão evoluindo dentro do mercado junto com a contabilidade é fundamental. E assim, e deixar também aqui o agradecimento que nós temos a empresas como a de vocês que têm resolvido essas dores, né? Porque se nós estivéssemos no cenário que nós estávamos quando eu comecei no digital em 2015, nós continuaríamos tendo uma empresa tentando ser digital sem ter capacidade de ser digital porque não teria ferramentas suficientes para isso. concorrendo com quem já tinha ido para o digital através do desenvolvimento de suas próprias ferramentas com todo o valor que conseguiram investir, né? Com o que eles conseguiram captar e tudo mais. E não, a gente conseguiu ter uma mudança de cenário e sermos altamente competitivos pelo fato de ter acesso a ferramentas como a que você desenvolveu. Exato, com custo acessível, muito prático, fácil de implantar, agilidade na solução, uma entrega muito maior, muito mais rápida. E você é prova de que isso é uma receita de sucesso. Isso, exatamente. Aliás, aproveitando uma coisa importante, isso é uma coisa que eu faço para ajudar sempre os meus alunos é negociar com os meus amigos que fornecem as ferramentas uma condição diferenciada para os nossos alunos, né? Então, a gente já definiu uma negociação aqui. Eles se comprometeram a dar uma aula específica para os alunos para poder mostrar de fato, né? O que vocês entregam em termos de solução e também vai proporcionar para os nossos alunos uma condição diferenciada para que eles possam realmente ter acesso às ferramentas. No caso, especificamente, os alunos da contabilidade digital que é o nosso programa que nós temos. Então, vocês podem ficar tranquilos quem está dentro do programa porque realmente isso é um privilégio que a gente constrói com nossos parceiros. Parceria, sempre. Então, levar essa parceria ao público final que é quem realmente precisa que são os contadores lá da ponta para nós também é fundamental. Eu quero agradecer ao Alex, ao Diego que foi um bate-papo assim incrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os contatos para que vocês possam entrar em contato. Se você for aluno, você vai entrar em contato por outro meio que você vai ter ali uma condição diferenciada. Mas você que está assinando no YouTube aqui vai deixar os contatos na descrição do vídeo para poder facilitar aí esse bate-papo e dizer que, meu, investe em tecnologia, investe no crescimento da sua empresa, investe em evoluir o seu negócio contábil porque se você parar de evoluir, você vai começar a andar para trás. E deixar as considerações finais para cada um de vocês aqui. Claro, para nós, para mim foi um prazer estar aqui, já te acompanho de longa data desde quando eu fui empresário contábil. Então, para mim, é uma honra maior ainda estar aqui de conhecer presencialmente. Pessoalmente é fantástico. Estrutura muito top, é referência para ser seguida. Então, o conhecimento que você coloca para o público é fundamental. Acho que a galera pode curtir, pode acompanhar, pode consumir esse conhecimento que vai ter sucesso com certeza no negócio contábil. O Fiscontec está à disposição. Deixamos aqui já o nosso agradecimento eu e o Diego e deixamos sim uma condição especial para quem contratar e participar dos teus eventos, dos teus cursos também. Pode ficar tranquilo que parceria sempre. É isso aí, Diego. Desde que, desde que o Alex falou assim, olha, vamos lá visitar ele. Já comecei a observar as tuas redes sociais porque eu sou de tecnologia mas eu não gosto de redes sociais. Aí eu comecei a observar as tuas redes sociais e eu falei assim, cara, que visão interessante. Totalmente diferente dos contadores que eu conheço. Eu achei isso muito interessante. Então, parabéns, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela sua oportunidade de estar aqui. E é isso aí, né? Conta com a gente no que precisar e vamos... O objetivo é parceria. Então, é ajudar quem está com um problema, quem está com uma dor e não atrapalhar. Então, obrigado. Show de bola. Obrigado, meus convidados. Obrigado a vocês que nos assistiram e até um próximo podcast. Show.